Olá a todos, o meu nome é Gonçalo Marques. Foi com todo o gosto que aceitei o convite do Miquel para poder fazer este pequeno vídeo e partilhar convosco aquela que é a minha ideia sobre aquecimento e warm-up. Na verdade, não tenho uma rotina definida, porque varia sempre um pouco em função daquilo que vou fazer. Se tiver um ensaio, se tiver um concerto, a gestão é diferente. Se tiver mais tempo para estudar, para uma sessão de estudo, em que por vezes o próprio aquecimento se mistura com a rotina. Mas independentemente de tudo, seja um aquecimento mais curto ou um aquecimento mais longo, eu tenho sempre em mente três principais ideias. Que têm a ver com o ar, têm a ver com a vibração e a destreza de dentes. Claro que isto é de uma maneira muito geral e vou partilhar um pouco de alguns exercícios baseados nestas ideias. Podemos enquadrar também a articulação, mas eu a articulação faço sempre um pouco mais, enquadro mais na questão da rotina, na minha rotina diária. Portanto, dizer que aquilo que serve para mim realmente pode não servir para outros, não é? Todos nós temos a nossa doutrina e temos o que resulta para uns, não resulta para outros. Por isso, somos todos diferentes. Vou então exemplificar apenas alguns exercícios daquilo que eu costumo fazer baseado nestas três ideias que vos falei. Para ativar os músculos da respiração, mais relacionado com o ar, costumo fazer um pequeno exercício em que fecho assim a mão para provocar resistência na inspiração e desta forma consigo sentir todos os meus músculos a ficarem mais ativos. O próximo exercício tem a ver mais focado com o buzzing e com a vibração labial para ativar os músculos dos lábios. O que eu costumo fazer, também, para além de ativar os músculos dos lábios, é também ter o meu ouvido a funcionar. E o que eu costumo fazer é... Ou alguns exercícios que tenho no meu telefone de play-alongs do livro The Buzzing Book, do James Thompson, ou quando não tenho oportunidade, faço escalas conforme vou fazer agora. A 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 O meu próximo exercício junta um bocadinho as duas ideias do ar e da vibração e já é feito com o instrumento é um exercício muito comum nos eufónios e nas tubas mas que eu sugiro começarem em dó sustenido do instrumento em vez de dó que é o mais usual ou muitas vezes em sol a minha sugestão é o nosso sonido por ser uma nota complicada no instrumento e podemos logo desde logo mesmo no aquecimento começar a misturar lá está um pouco da rotina e por aí fora podemos depois então começar também no ré e fazer para cima a mistura e o no aquecimento e o no aquecimento a mistura um pouco da rotina O exercício vai servir para acordar os nossos dedos, que tem a ver com a destreza de dedos. É um exercício muito conhecido de instrumentistas mentais, de pistões. Vou fazer com uma pequena variação que vos pode ajudar a melhorar a vossa técnica. Por aí fora, em todas as tonalidades, fazendo a oitava. Depois de trabalhar a técnica e a destreza dos dedos, eu costumo fazer flexibilidade. Vou partilhar convosco um exercício que eu tenho feito ultimamente, é por título de exemplo, porque também varia conforme o tempo que eu tenho, o tempo que eu disponibilizo a fazer flexibilidade no aquecimento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Após a flexibilidade, costumo fazer exercícios de, em inglês é Flow Studies, exercícios de fluxo de ar. E eu costumo fazer do stamp, um exercício também muito comum. A CIDADE NO BRASIL E faço em todas as tonalidades sempre, até fazer oitava. O meu último exercício tem a ver com o registo agudo. Eu gosto sempre de fazer registo agudo também no meu aquecimento. No caso específico deste exercício é de um dos volumes do António Plock, que fala sobre o registo agudo e sobre o registo grave. Vou agora saltar alguns tons, saltar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois destes exercícios é importante fazer um pequeno relaxamento para voltar a ter os lábios mais relaxados depois deste esforço inicial. E estamos prontos para o que vier. Resta-me então agradecer mais uma vez o convite que o Miquel me fez e desejar-lhe ao seu projeto Win Music as melhores felicidades.